Olá, bem-vindos ao canal de receita da Avô Marli e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma bolacha para Natal agora, que está chegando, pintada. E antes de eu mostrar os ingredientes para vocês, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bora para a receita! E é isso gente, os ingredientes são esses, tem aqui já 3 ovos aqui na bacia, tem aqui 60 gramas de açúcar baunilha, tem aqui também 125 gramas de manteiga, tenho também aqui, ó, 225 gramas de açúcar, aqui eu tenho, ó, 25 gramas de salamonico. Eu vou estar fazendo uma receita pequena, mas vocês podem aumentar aí se vocês acharem que querem fazer mais. Aqui eu tenho, ó, 120 ml de leite. Eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, vamos usar até dar o ponto. Aí depois eu passo para vocês o tanto que eu gastei. Colocando aos poucos. 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 Vamos despejar ela aqui E só misturar bem E começar a dar o formato dela com as forminhas Não vai na máquina essa É pra pintar Esse é o ponto dela Olha como ficou Não gruda mais nas mãos Aí eu vou começar a esticar ela aqui com o rolo E aí vocês polvilham De um quilo de farinha sobrou essa aqui Mas como eu tenho que polvilhar aqui E polvilhar as formas Aí eu vou estar usando essa aqui Provavelmente vai ao quilo Vou pegar a forma Já tem óleo aqui nela Pra não agarrar no fundo Meu forno já tá bem quente Bem aquecido Tá no máximo Aí a gente que vai ter o cuidado Pra não queimar e pra não dar ruim A gente tem que cuidar e muito bem Porque depois nós vamos pintar essa bolacha Enfarinha aí bem Essa a gente já deixa aqui pra aproveitar É, eu não gosto de estar jogando farinha na mesa Mas essa massa é necessária Eu tenho que estar fazendo isso, sabe? Ó, estou com o rolo aqui limpinho Aí nós vamos esticar Ela é bem fácil de esticar, ó Muito fácil Ela é uma massa que não é aquela massa dura Pesada, grossa, sabe? Então você vai ter facilidade Fazer ela Trabalhar com ela Desde que fazendo a receita A quantidade das medidas certa Aí ela dá super certo Ó Pronto Pronto Vou cortar ela Eu vou estar usando essas forminhas, ó Eu vou estar usando aqui, ó Eu tenho a botinha do Papai Noel Ela tem uma parte grossa Essa fica pra cima Parte fina pra cortar Aí tem o pinheirinho, ó Daí você vai ajeitando aqui na massa Aí tem essa aqui Que é o formato de uma flor Tem a estrela Tem a meia lua Aí você vai colocando certinho Tem o coração Que por sinal tá sujo Pronto Tem o coração Aí colocou em cima Não tem erro Corta, aperta bem ele Retira, ó É muito fácil Essa aqui não cortou bem, ó Dá uma apertada nela assim, ó Já vai mudando de lugar Retirando lá e colocando no outro, ó Porque daí você já corta a massa toda Sempre dá pra aproveitar bem os pedacinhos, ó Depois a gente amassa de novo, ó Pronto Pra não sujar o outro Eu vou pegar a colher mesmo, ó Aí eu vou retirar o excesso, ó E a gente retira todos esses pedacinhos aqui Porque depois a gente vai recortar tudo de novo, né E vai colocando na forma, ó Eu não gosto de encostar ela muito uma na outra E nem na parede da forma Eu gosto de deixar ela um pouquinho mais afastada da parede Quando é pra pintar Ela não pode ficar deformada Se tu colocar ela muito encostada na parede da forma aqui, ó Bem encostadinha, tipo assim, ó Ela vai ficar feia pra pintar Então eu prefiro deixar ela bem afastadinha E é isso aqui, gente Eu vou fazer elas todas Quando tiver pronta Assada, na verdade Eu volto com vocês, tá bom? Agora vocês já viram como é que eu fiz Aí vocês fazem aí também, tá bom? Até já É isso, gente Acabei de assar as bolachas Já espalhei elas aqui pra esfriar Pra mim poder pintar elas E o resultado maravilhoso Essas bolachas de Natal É esse Olha o tanto que rendeu essas bolachas Uma receita pequena Como vocês viram E olha só o resultado Eu espalhei elas aqui E ainda tem mais um pouquinho aqui, ó Olha Tá vendo? Rendeu bastante essa receitinha Eu fiz uma receita pequena Mas daí você pode estar fazendo uma grande Pra vender, de repente Ou pra família Agora é final de ano, né? Todo mundo gosta de ter Gente, não mostrei pra vocês também Já fiz o creme Porque, ó Eu tenho que pintar elas logo Aí eu coloquei Três claras de ovo Três claras de ovo grande Cada três claras Tipo assim, ó, gente Um exemplo Eu vou dar o exemplo pra vocês aqui Pra vocês não fazerem errado Vou pegar um copo aqui e vou mostrar Esse copinho americano aqui, ó Você coloca Se você colocar um cheio de clara Você coloca dois e meio de açúcar Aí você põe numa panela Vai mexendo bem Dissolve ele ali Leva pro fogo Deixa cozinhar Não deixa queimar E não deixa também cozinhar A clara, sabe? Aí você, pra testar ele Você coloca o dedo Se você aguentar o dedo ali dentro Enquanto você aguentar ali Daí já tá bom Se você colocar o dedo Que não aguentou Retire porque tá pronto o seu creme Aí você retira Põe na batedeira Bate bem Aí ele vai chegar nessa consistência aqui, ó Tá vendo, ó? Ele não cai da colher, ó Tá vendo? Daí esse é o creme da nossa bolacha Tá bom, gente? Lembrando Se coloca um copo de clara É dois e meio de açúcar Entenderam? Um de clara Dois e meio de açúcar Aí depois vocês não vão reclamar Que a vó não deixa na descrição A vó tá falando Mostrando E ensinando certo Em como eu faço Tá bom, gente? Se você souber uma receitinha melhor lá Que é mais rápida Prática Faça aí Fica à vontade de vocês Tá bom? Vamos lá Eu vou começar pintando elas aqui Vou retirar um aqui Pra dar mais espaço E vamos começar a pintar essa bolacha Eu pinto ela com a colher mesmo, gente Eu não tenho luxo Pra esse tipo de coisa, sabe? A gente tem que pintar Tem que pintar e pronto Não gosto de muito rodeio, não Ó Aí passou em cima aqui, ó Eu passo com a colher Vou rebocar a beirada ali Vou Mas não tem como fazer Diferente, entender? Ó Pintou Vai botando aqui de volta Aí depois só espalha o açúcar em cima Que eu já vou mostrar pra vocês também Eu vou pintar algumas aqui Pra dar o exemplo Daí eu já vou mostrar pra vocês O açúcar que eu uso colorido Tem de vários tipos, né? Antigamente era aquele rosa, azul, verde Essas cores Hoje em dia tem esses bonitinhos Mais coloridinhos Várias cores Juntam as bolinhas Eu gosto muito Eu acho muito lindo E é esse que eu uso Mas vocês fiquem à vontade Pra usar o que vocês quiserem aí Tem muito tipo de enfeite de bolacha, né? Então, ó Cada um usa o que quer, ó É muito fácil pra pintar com a colher, ó Não tem dificuldade nenhuma, ó E se necessário Se caso o tempo tá úmido aí na cidade de vocês Estiver meio chuvoso Você quer fazer bolacha Gente, eu aconselho Não fazer bolacha A bolacha em si pode O que não pode É pintar a bolacha Em um dia chuvoso Úmido Ele não seca direito, sabe? Ou você pinta ele Coloca no forno Coloca de volta na forma E coloca no forno Dá uma secada nele Mas dá um trabalhão Aí tem que tá cuidando Que queima rápido Esse glacê aqui, né? E não vai ficar bom também Então, ó O bom é fazer, assim Um tempo quente Sol, né? Bem enxuto, assim Não tem umidade nenhuma Aí é bom Estão vendo como é fácil? Ó Vou pintar um coraçãozinho aqui, ó Pra vocês Eu me reboco um pouco Não tem como, ó Mas é bem prático, ó Só vai espalhando com a colher Não começa a raspar, assim E raspa, e raspa Vai acabar desmanchando a bolacha, sabe? Ó Vamos pintar um pinheirinho Eu coloco em cima, assim E dou uma esfregada ali Não tem muito o que fazer, né? Então É rebocar aqui e pronto Ó Isso aqui dá um monte Meu Deus, como rende essa clara Esse glacê aqui, ó É isso aqui, gente, ó Eu vou colocar o açuquinho aqui Pra mostrar pra vocês O qual que eu uso, ó Eu uso esse aqui Gente Esse potinho Esse frasquinho aqui, ó Não é do açúcar Esse açuquinho é colorido Eu compro nos pacotinhos Aí Esse frasco aqui É de açúcar baunilha Eu tirei o rótulo Aí eu coloco aqui dentro Porque ele tem os buraquinhos Olha como fica prático Pra mostrar Pra gente pintar a bolacha Daí, sabe? Porque antes eu pegava Com a mão, assim, ó Ele vai derramar ali Mas depois você recolhe Tudo que caiu ali, tá bom? Que essas baguinhas Ficam dentro da bacia Olha só Que prático que fica Pra você pintar Então aqui A gente aproveita tudo Olha aí Tá vendo? Muito rápido E é isso, gente Eu vou pintar elas todas aqui Aí eu volto com vocês Pra mostrar o final Tá bom? Até já Dois mil anos depois É isso, gente Acabemos de pintar a bolacha Agora só falta secar bem Uma parte já tá secando rápido Porque tá calor E é isso, gente Espero que vocês gostem do vídeo Que vocês se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Ou das próximas bolachas Dos próximos panetones Vai vir alguma coisa por aí Olha aqui, gente O resultado maravilhoso Das nossas bolachas É esse, ó Aqui até grudou uma Mas olha só que riqueza Que ficaram Essas aqui Que foi a primeira A ser pintada Já tá seca, ó Tá vendo? Tá sequinha E daí, ó Deu todas essas duas aqui Mais essa aqui, ó De bolacha Aquela pequena receita Porque é bem pequena a receita Considerado esse tamanho Das receitas Que eu fazia antigamente Essa ali é minúscula Porque eu sempre fazia Receitas muito grandes Sabe? Dessa bolacha Agora tô fazendo Só pra compartilhar com vocês Pra vocês aprenderem Quem quiser vender Ou fazer pra casa mesmo Vale a pena, tá? Que rende bastante É uma bolacha muito boa Tá bom, gente? Espero que vocês gostem E é esse o vídeo Hoje foi esse E o próximo vai ser Bolacha de novo Pra você estar fazendo E vendendo Porque eu já sei Que tem gente vendendo Delas Então vamos continuar Porque vale a pena É isso Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau